Música No dia da Romaria Toda a gente quer bailar A Isaura houve um dia Que no fim só se benzia Até se quis confessar Bailou tanto e tão juntinha Com o Chico e com o Zé Pediu pela sua alminha Teve medo que a santinha Questionasse a sua fé Toda a gente pela rua A brindar à luz da lua É assim durante o verão Toda a gente quer lá estar Não há hora para acabar Há japés e coração Vem o primo lá da França Para as festas em agosto Desde quando era criança Quer roubar-lhe uma dança Bem parecida e tão bem posto No dia da Romaria Ninguém nunca quer faltar Nem o Tó, nem a Maria Nem a Santa que pedia Que a tirassem do altar Toda a gente pela rua A brindar à luz da lua É assim durante o verão Toda a gente quer lá estar Não há hora para acabar Há japés e coração Toda a gente pela rua A brindar à luz da lua É assim durante o verão Toda a gente quer lá estar Não há hora para acabar Há japés e coração Toda a gente pela rua A brindar à luz da lua É assim durante o verão Toda a gente quer lá estar Não há hora para acabar Há japés e coração Toda a gente quer lá estar 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 O que é isso?